Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. A parábola do joio e do trigo. Neste vídeo vamos refletir sobre três pontos. 1. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. 2. Quando o trigo cresceu, e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. 3. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? 1. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Os ataques espirituais nascem na desatenção e no vacilo da fé. O cristão deve estar sempre alerta em relação a sua espiritualidade. A oração diária, a confissão periódica, e as missas semanais, conservam a fé acordada. Ora et labora, dizia São Bento. Mesmo durante as atividades diárias, devemos nos lembrar de Deus, e de dar-lhe graças pelas bênçãos recebidas. O coração que se conserva em comunhão com Deus através da oração, resiste a todas as tempestades da vida. É uma casa firmada na rocha. Veja o Salmo 130. 2. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. O evangelho sofre contaminação a partir do momento em que começa a crescer no coração do homem. As heresias nascem das obras da carne, Gálatas 5, e afastam a muitos da verdade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Nem todas as religiões que falam de amor conduzem a Cristo. O cristão deve avaliar o que ouve. A fé vem pelo ouvir falar, mas com o tempo, pode ser deturpada e desvirtuada por líderes eloquentes, egoístas e gananciosos. Lembre-se, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não devemos acreditar em tudo ou em todos. A Bíblia é uma palavra viva, e a tradição da igreja é a sua comprovação. Joio e o trigo são parecidos, mas o sabor de uma falsa doutrina cristã pode levar à morte da fé e da alma. 3. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? Se Deus é bom, porque lhe permite o sofrimento. São Tomás de Aquino escreveu, a existência do mal não se deve à falta de poder ou de bondade em Deus. Ao contrário, ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom, para tirar do próprio mal, o bem. João Paulo II escreveu a carta apostólica Salvifici Dolores, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Vale a pena conhecer. Link na descrição do vídeo. Esse texto permite outra analogia. Há autores cristãos que têm negado a existência do demônio, através da imprensa escrita e de outros meios de comunicação. Eles pretendem provar que o demônio não existe, mas foi introduzido na Bíblia e na tradição cristã por influência do paganismo. O Catecismo Católico afirma que o diabo existe. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus, criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Parágrafo 391. O Papa Francisco afirmou que, o demônio não é uma fábula, ele existe, e os cristãos não devem ser ingênuos diante de suas estratégias. Essa mentalidade é joio no meio do trigo do evangelho. Depõe contra a doutrina da igreja e não pode ser aceita pelos verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.